E aí galera, beleza? Como é que eu sou na área e mais um vídeo? Então pessoal, mais uma etapa aqui, ó Eu sei que tá contra o sol Deixa eu mostrar aqui, ó A gente botou a lona pra não correr risco de chuva Olha aí, ó E agora falta esse lado aqui, ó O Zé tá ali, ó A gente agora vai deixar ele lá esse lado todinho Trocar o ripamento todinho E vai Pra seguimento Quando esse lado aqui estiver pronto também Eu filmo aí pra mostrar pra vocês Ou esse ou o outro A gente vai continuar aqui fazendo os vídeos aqui Mostrando, olha aí o Zé aí, ó Pegando E aí, Zé? Tu me chamou pra trabalhar final de semana No feriado, quer dizer, no feriado pra poder tá A gente tem esse lado aqui, ó Já buzei o chacuntei já Aí já não bastava Aí tem aquele dali Tem esse daqui Sim, olha o lado ali, ó Deixa eu dar o zoom aqui, ó A gente vai pegar aquele dali também, ó Ó, esse aqui, ó Pra trocar por telha romana Aí tem aquele ali, ó Esse ali, ó Esse aqui, tudinho aqui, ó Tudinho, tudinho, tudinho Tudinho, tudinho, tudinho Olha o tanto Ó Ó Aí como é que é, cara? É bom o telha? É telha demais, ó Deixa eu filmar ali, Carlos O outro lado ali pra eu mostrar aqui A gente tem que fazer ilonando por causa de chuva Deixa eu mostrar pro povo aqui Aí, pessoal Eu vou mostrar aqui, ó E o problema desses telhados é assim Como você não tem como terminar ele num dia só Por conta que a mão de obra aqui é escassa E os ajudantes aqui é um pouco devagar Você tem que, ó Cobrir as curmeiras tudinhas As águas, tá vendo? Pra poder não chover A gente tem que terminar que fecha tudo Os quatro lados Aí você vem fazendo As curmeiras todinhas, tá vendo? Aí, galera Aí, ó Aqui é um colégio, ó Tem uma quadra ali, ó Tá vendo? É isso aí Eita, meu Deus Vê, 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 vê só A qualidade do ajudante trabalhando Como é que a pessoa trabalha desse jeito, ó Olha a qualidade dele que ele tá trabalhando hoje, ó De sapato, de short Aquele short brinho Aquele short brinho, ó Olha o sapato do cara Ô, Carlos Oi Que roupa é essa que tá trabalhando, meu irmão? Oi Que roupa é essa que tá trabalhando, bicho? É, meu, pra trabalho Olha a qualidade Da mão de obra do ajudante Olha as pernas dele Chega é branca, virada uma lesma Vê pra aí É bom que bata um ventinho, né? Hã? É bom que bata um ventinho aqui, né? Tu é doido, meu irmão Zé Não tem coisa melhor do que você trabalhar à vontade, né? De jeito que você gosta De jeito Olha a bota Tá trabalhando o quê? No hospital com essa bota de enfermeira? Não, mano Só pode Vamos trabalhar, tá bom Você não disse que era pra deixar de filmar? Ave Maria Vê pra aí Vamos Sem quebrar, né? Tchau 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 Tchau